Armas carregadas, alvo identificado e pontaria alinhada Parece até jogo de videogame, mas na verdade é o treinamento especializado da polícia civil em Uberlândia com foco em armas de grosso calibre Cerca de 60 policiais divididos em duas turmas melhoram as táticas do uso de fuzis de 5,56 e 7,62 milímetros consideradas armas de alta energia Mais um treinamento que a Academia de Polícia Civil proporciona ao nono departamento Aqui nós temos policiais das regionais de Uberlândia, Araguari e Ituiutaba A finalidade desse treinamento é exatamente deixar os nossos policiais civis mais adestrados mais aptos a enfrentarem ocorrências de maior complexibilidade que exijam, necessitem um emprego de uso de arma de fogo E especificamente o nosso treinamento aqui visa a capacitar ainda mais os nossos policiais no emprego de fuzis, que são armas de alto poder como também pistolas, que é o armamento padrão da polícia civil no dia a dia Os treinamentos são realizados com frequência e possibilitam que a polícia civil aqui do estado estude e crie formas para combater ainda mais a ação criminosa Quem sai ganhando com tudo isso é a sociedade, vítima da criminalidade Não só a repressão objetiva, mas principalmente termos condições de garantir uma melhor segurança à população aqui do Triângulo Norte Quando nós falamos em repressão a organizações criminosas significa fruto de um trabalho investigatório muito bem feito que temos realizado aqui em parceria com outras instituições Se ocorrer uma situação de combate, infelizmente temos que estar prontos para isso Nós estamos então em condições de enfrentar o criminoso violento Se ele vem com fuzil, fique sabendo que nós também temos fuzis Esse armamento de uso bélico implica em quê? Em consequências E nós estamos aqui para defender a população do Triângulo Norte Em um cenário onde bandidos estão cada vez mais armados a polícia civil trabalha para coibir o acesso de organizações criminosas aos equipamentos A criminalidade tem cada vez mais acesso a armamentos sempre mais perigosos armamentos mais potentes Por outro lado, as forças policiais, principalmente a polícia civil com investigações qualificadas atua de forma preventiva, não deixando isso acontecer Mas se for o caso de embate, os nossos policiais estão devidamente treinados capacitados para esse tipo de enfrentamento